Amiguinhos, olha como a banheira da Aninha está repleta, vira aqui para os amiguinhos te ver isso, vira para cá, como está repleta de brinquedos. Mamãe, joga mais banheiros. Olha, o banheiro está cheio de brinquedos. Mamãe, olha aqui para o tio Pai. Ô filha, fala aí para a galera, para você ter um bom... Fala para a galerinha aí, para os amiguinhos, quem está com você na banheira, na piscina, na piscina divertida. Quais são os bonecos que estão aí com você? Olha aqui para os amiguinhos, vai mostrando quais bonecos você tem aí. É o Pintinho, a galinha, a tia dele. A tia do Pintinho, a galinha Pintadinha, o galo Carijó, a turma da galinha Pintadinha está aí. Quem que está naquela banheira ali? A Mônica e a Mônica. E o Cebolinha ali, amor. Quem que a Mônica faz com o Sansão, com o Cebolinha que está fazendo graça? Ela pega o Sansão, joga nele. É mesmo? Ali é a turma da Mônica, ó, o Cebolinha e a Mônica. E aqui, ó, o Cebolinha está brincando. Olha o Cebolinha que graça. E o Cebolinha também é molinho, né, filha? É pronto para brincar. Olha só, amiguinhos. A Aninha tem um monte de brinquedos. O galo Carijó é duro, ó. É, o galo Carijó é duro, mas ele é plástico e dá para pôr no banho. Por que você não pode colocar o Lucas Neto, a Gi e a Jess no banho? Por que eles moram? Aí eles param de falar, né? Só podem bonecos assim, ó, de plástico. Mãe, olha. Que não tem pilha. Ela tirou a roupa da Gi e ficou de volta. Aham. E ela obedeceu. Ela foi... Eu vou te mandar a roupa dela, tá bom? Isso mesmo. Aí eu... Ô, filha, o que é esse daí rosa de um ursinho que está perto de você? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso aqui? É muito. Se eu te der uma boneca, você vai dar banho nela? Pode ser? Pode ser? Olha aqui. Eu vou jogar duas bonecas pra você. A primeira boneca, ela é própria pra ficar na água. Olha aqui. Quem que é essa boneca? A Barbie. Eu sou a Barbie Sereia. Eu sou a Barbie Sereia. Eu adoro nadar. Uh, mas essa piscina está muito cheia. Tem muita gente nessa piscina. Mas cabe a Barbie, não cabe, filha? Barbie. Um, dois, três e... Já. Esse é o seu sabonete? Você vai lavar o cabelo da Barbie? Não, eu vou fazer uma piscina de espuma. Ah, uma piscina de espuma. Olha a Aninha usando a criatividade e a imaginação dela. Pessoal, ali nós temos o JP, certo? O JP está aqui. E será que a Maria Clara pode nadar também, filha? Só pode molhar o pezinho. Só pode molhar o pezinho? Olha, a Maria Clara vai molhar o pezinho. Que legal! O JP pode ir, porque a Maria Clara só pode molhar o pezinho, né, filho? Oi, irmão! Aqui, a Maria Clara e o JP também. Nossa, o JP mergulhou! Nossa, o meu irmão mergulhou! Que legal! Eu quero, Aninha! Meu Deus, ele mergulhou, amiguinhos! Eu quero! Eu quero! Ah, a Galinha Pintadinha! Tira a Barbie também! Ai, meu Deus! Quanta gente! Quanta gente tem nessa piscina, galera! Você viu, Mameia? É um banho muito divertido! Uma piscina improvisada! Piscina da Aninha, com a turma da Galinha Pintadinha! Com a Barbie, com a Barbie sereia! E... Um, dois, dois! Meu Deus, o meu irmão mergulhou! Ai, que legal! Eu quero de novo, Maria! Eu quero! Meu Deus, ele mergulhou de novo, Maria! Ele caiu! Ele se machucou! Você se machucou, irmão? Eu! Você está... Eu não, não machuquei ele, Aninha! Você se machucou, irmão! Ai, eu caí de bicicleta! Aninha! Está divertido o seu banho? O quê? Quem que está aí no seu banho? O Cebolinha! O Cebolinha! Eu vi que a turma da Galinha Pintadinha também estão ali! Oi, amigos! Olha só, os meus amigos estão ali! A turma do Lucas! Que legal! Eu quero agora para ver as sereias! Eu quero! Olha para ver! Olha que lindo! Ai, meu Deus do céu! Seu água, que linda, mamãe! Olha a mini, irmãozinho! Olha, olha! Olha a sereia! Ela amada! Aninha, você sabia que eu amo sereias? A gente que ama sereias! Eu também, Aninha! Aliás, Maria! Eu amo sereias, Maria Clara! Eu, inclusive, eu tenho um super aventureira vermelha que é uma sereia! Ah, Gi! Para de falar! Eu tenho aventureira azul! Tenha coragem! Vocês dois podem te brigar! Isso mesmo, Gi! Não podem brigar! Fala aí! Tá bom? Não é mesmo, filho e irmão? Irmãos, não podem brigar, viu, Maria Clara? Você e o JP também não podem brigar! Tá bom? Então... Ai, Aninha! Tá tão divertida essa água! Ai, como eu queria nadar com você! Não, eu não posso sentar, meu amor! Ai, meu Deus! E o meu irmão tá ali no chão! Coitadinho! Olha aí! Não, ele tá destruindo a raiva! Ai, mas esse JP, viu? Ele é muito engraçado! Galerinha, vocês gostaram desse vídeo? Ô, Marinha, tem mais... Tem mais pintado, né? Tem mesmo! Tem a turma da Galinha Pintadinha, o Gavo Carijó, o Pintinho Amarelinho, a turma da Mônica, que é a Mônica e o Cebolinha, a Super Sereia, a Branca de Neve, tem ali a turma do Lucas... Então, galerinha, este vídeo foi com muita diversão e criatividade aqui, Aninha, no banho, divertido, com a Maria Clara, o JP! Tchau, galera! E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É muito importante tomar banho. Agora eu vou parar o vídeo, né, filha? Que eu vou dar o banho na Aninha, vou lavar o cabelo dela, vou dar o banhozinho dela, escovar os dentes dela. É muito, muito importante a higiene corporal e a higiene bocal. Então, tem que escovar os dentes após as refeições, tem que tomar banho. Viu? Quando mamãe e papai falam, vamos tomar banho? Então, peça só para eles se tornarem o banho de vocês mais divertido, para ser legal, viu?